A folga merecida da banda, devido a um grande volume de shows, e dia 25, mas é o tempo que vai dia 25 pra vocês viajarem da Bahia pra Lagoas, né? Pra também um dia de viagem, né? Ó, graças a Deus, depois do CD volume 8, não sei que eu tô de CD, mas esse CD foi abençoado realmente, a gente vem tocando sempre. E imagina no mês de junho, né? Festa junina, todo mundo quer dançar um forró romântico, um forró apaixonado, e a moeda sem vergonha tá em todas. Então hoje foi o dia que a gente, não, isso aqui é pra Araripina, o dia que a gente vem pra cá e a gente vai fazer um show maravilhoso. Que coisa boa, dá um óculos, seu café vem já, viu? Não se preocupa não. Resistindo mais uma vez aqui, o araripina.com.br, que tá gravando a nossa entrevista pro site, que só vai poder conferir na íntegra daqui a pouquinho. Me fala o seguinte, a banda tem aí, se apresentaram em vários lugares, eu acredito que em várias cidades que você chega, você encontra músicas que, do volume 8, são muitas, que é bem forte, tipo Lábios Divididos. Mas, fora Lábios Divididos, qual é a outra música que tá muito executada lá, em cada cidade que você usa? A música que tá com sucesso parecido com Lábios Divididos, é a música Tão Carente, interpretada por Araripina. É a terceira música do CD, volume 8. Essa música, e tem outras que veio dando segmento, que vem Te Amo, interpretada por Nico, uma regravação que nós fizemos do Biafra. Tem outras intenções, que é uma versão minha. Tem Sempre Há Amor, que é a segunda música, tá tocando. Depois de Tão Carente, aí segue essa sequência. Tem outras intenções, Regalias, Te Amo, Mordida de Amor, com a regravação de Arru também. Eu acredito que tem umas oito músicas bem tocadas aí, nesse CD, volume 8. Eu tô observando aqui, que no CD do volume 8, tanto você, como também, não sei se o Nick, eu não encontrei aqui o Nick, também não sei se ele participa, nas produções das músicas, composição das músicas. Participa também? Não, não é só você. Nesse daí, foi eu. Tenho algumas composições de Nick nos antigos CDs. Sempre Há Ver Amor, foi você? É uma música minha. Lábios Divididos, foi você? É uma música minha também. Outras injeções também, que é a quarta música. Te Amo, que é do Biafra. Te Amo, que é do Biafra. E é um repertório super selecionado. A gente procurou, a gente grava 30 músicas, pra gente escolher 15 músicas, porque depois que a música tá arranjada, com a voz do cantor da banda, porque a gente tem que fazer a música conforme os cantores que tem pra interpretar. Então a gente só escolhe depois que as músicas todas estão com as vozes interpretadas. A gente não pode escolher um repertório pra um CD quando a música vem do compositor, voz de violão, ou de outro, com outra voz. A gente só sabe se a música é boa depois que a música tá interpretada pelos vocalistas da banda. E a gente precisa trabalhar eles, é claro, né? Então a gente... E antes de tudo, eu queria lembrar, pra me esquecer, que a gente já fez o CD volume 9. O CD volume 9 dele já está gravado, só falta a gente prensar, só falta a mixagem e prensar. E ainda não caiu na pirataria, assim, vazou, né? Não, porque a gente não mixou ainda. A gente já gravou tudo, só falta mixar agora. E acredito que agora em julho a gente coloca ele aí. No volume 9, vai chegar alguma versão também de algum cantor? A gente sempre faz algumas versões. A gente trabalha bastante com versão. É que hoje, algumas músicas atuais, às vezes, quando a música é música de novela, outras músicas que são bastante executadas no mundo inteiro, quando sai em novela, a gente não consegue liberação, entendeu? E a gente trabalha legalmente, a gente trabalha em cima da liberação, tudo direitinho. Não é tão simples. Não é tão simples. Jogar uma música... E aí a gente, às vezes, não faz músicas de novela que estão em evidência, pelo fato da liberação. Então a gente só faz músicas que estão fáceis pra gente conseguir uma liberação com o autor, com a editora. E é por isso que, às vezes, a gente não faz muitas versões. A gente grava quatro, cinco, duas, três. Antigamente a moleca gravava muita versão. Mas hoje a gente tá segurando mais nesse lance de versão pelo fato de direitos. Quando a banda passa a ser conhecida nacionalmente, por exemplo, uma banda de forró antigamente, ela vivia só no Nordeste. Não é verdade? Verdade. Só no Nordeste. Ela que gravava, ninguém ficava sabendo. Hoje não. Hoje a banda é incluída no ECAD, a banda é incluída nas grandes produturas nacionais. A Moleca Sem Vergonha está estourada no Rio de Janeiro, estourada em Minas Gerais, Espírito Santo. É, 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 é... Já tá aparecido na TV também, aparece muito na TV. Em São Paulo também, a gente tá fazendo muito isso. Essa música do Lava de Dividir, essa música foi regravada por muita gente. Mas você vê ao vivo, né? Eles gravam, não pegam direito... Mas é de vocês, a versão original. A minha música, a música é minha. A versão é sua e eu já vi muitas bandas cantando. Muita banda pega aí, grava de todo jeito. Hoje a gente, às vezes, não pode controlar. Só quando ele grava a original, que aí a gente vai em cima. Aí eles têm que pedir uma liberação pra gente. Mas é por isso que a gente não faz muitas ações. Você pode antecipar, assim, o nome de uma música que vocês criaram, uma versão assim, no volume 9? No volume 9... Uma vez? Eu não sei te dizer porque não tem nenhuma versão minha. Não tem? As minhas músicas são inéditas. E a versão é de outros compositores. Aí eu não sei o nome original da música, na verdade. Que quando eu faço, eu procuro... A banda vem na mesma linha que vem no volume 8, esse estilo musical? Isso. Mas cada banda tem o seu estilo. Na verdade, esse volume 8 abriu um leque assim e mostrou uma característica da moleca, né? Na verdade. Hoje, o estilo da moleca é esse segmento de lábios divididos. Foi a música que estourou nacionalmente. E a gente tá dando... É o forró romântico. É, o forró romântico com a cara diferente, com uma pegada mais pop.